PCX Piranha é lixo, tu sabe disso Nós é o problema, nós é o perigo Nós pega firme, dá tudo que ela gosta Bota o parrala e a piranha sempre volta E é por isso que ela tá comigo Nós não tem nada sério, nós não tem compromisso Nós quer sucessagem, quer muita sacanagem Nós quer putaria, nós quer ficar à vontade Essa piranha me faz bem, me faz feliz Me dá a buceta pra ganhar uma PCX Ela me faz bem, me faz feliz Me dá a buceta pra ganhar uma PCX Essa piranha me faz bem, me faz feliz Se dá uma buceta pra ganhar uma PCX Ela me faz bem, me faz feliz Se dá uma buceta pra ganhar uma PCX Incomendei a PCX da Honda que tá muito mídia na favela O que significa essa letra? Tá com mexerica, 0102, a 03 é inteligente Tá fazendo de tudo só pra me deixar contente Essa piranha me faz bem, me faz feliz Se dá uma buceta pra ganhar uma PCX Ela me faz bem, me faz feliz Se dá uma buceta pra ganhar uma PCX Piranha é lixo, tu sabe disso Nós é o problema, nós é o perigo Nós pega firme, dá tudo que ela gosta Bota o parrala e a piranha sempre volta E é por isso que ela tá comigo Nós não tem nada sério, nós não tem compromisso Nós quer sucessagem, quer muita sacanagem Nós quer putaria, nós quer ficar à vontade Essa piranha me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Ela me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Essa piranha me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Ela me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Deixa a tampa da 13 Mac, tudo ganha de presente Deixa a tampa da CDD Mac, tudo ganha de presente Tudo ganha de presente, de presente, de presente Tudo ganha de presente, de presente, de presente Essa piranha me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Ela me faz bem, me faz feliz Me dá uma buceta pra ganhar uma PCX Uma dessa quem não quer, né? Fala tu Nós come a hora que quer mesmo Putaria toda hora sem se apegar E dona, deixa ela forte de PCX, tá maluco? FP, Luanzinho, deixa ela forte de PCX Fefe!